A brincadeira de criança não tem limites para a imaginação. Basta um brinquedo e um universo imenso se cria em torno de um único objeto. Mas no município de Maracapuru, brincadeira de gente grande mesmo parece ser o dinheiro público, destinado à prefeitura da cidade. Isso porque valores milionários já foram movimentados na gestão do prefeito Beto D'Ângelo. Algumas obras nem chegaram a serem concluídas. Isso tem chamado a atenção da população, que não faz vista grossa e critica a administração pública do município. De 2018 tem obras que ainda não terminaram e já faz tempo que estão. A Ducais é um exemplo disso, então acho que precisa melhorar bastante. Essa obra de construção de uma escola evidencia a situação. Em plena terça-feira, os trabalhos estão assim, parados, o portão aberto e materiais jogados de qualquer maneira. E o pior é que os entulhos e lixos produzidos pela obra são despejados na rua. A construção dessa escola vai custar aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais. O próprio prefeito Beto D'Ângelo já foi multado em mais de 13 mil reais pelo Tribunal de Contas do Amazonas, por obras irregulares na sede da prefeitura. Nossa equipe foi à Câmara dos Vereadores para buscar explicações sobre as fiscalizações, mas por volta de 10h30 da manhã já não havia mais parlamentares na casa. Conseguimos abordar um, que já estava de saída, mas alegou uma imensa pressa para não conversar com a nossa equipe. Também fomos até a prefeitura, em busca de conversar com o prefeito Beto D'Ângelo, e chegando lá, não fomos recebidos, não havia ninguém, no prédio da administração pública do município. Esses contratos firmados pela prefeitura já entraram na mira da justiça. É por este prédio modesto que a prefeitura de Manacapuru acertou um contrato válido por um ano, no valor de 86 mil reais. Isso para o pagamento de aluguel do espaço, que serve como sede do Conselho Tutelar do município. O Ministério Público do Amazonas identificou que, por conta da estrutura, pode sim haver indícios de sobrepreço na formação do aluguel desse contrato. A prefeitura foi intimada a detalhar e explicar como foi feito o processo listatório e também a elaboração do contrato. O Ministério Público evidencia as suspeitas de sobrepreço. A gestora nos informou que está alocado pelo valor de 1.500 reais, sendo que o local não é tão longe do local onde funciona o Conselho Tutelar. Nós estranhamos a discrepância de preços, fomos ao portal Transparência, encontramos o contrato 067 de 2017, que é relativo à alocação do imóvel do Conselho Tutelar, e verificamos que de janeiro de 2021 até janeiro de 2022, o espaço está alocado por um valor total de mais de 86 mil reais. Mesmo com todo esse valor, o prédio ainda apresenta carências. Luzes que estão danificadas e o ar-condicionado não funciona. Em pleno verão amazônico, este único ventilador é o que refresca os funcionários. A concepção, que é um ponto que a gente já indicou o município, que tem uma necessidade que precisa ser corrigida para que, de fato, a gente consiga atender melhor as nossas crianças. O vereador Vanderlei Barroso também não estava na Câmara, mas se disponibilizou em falar com a nossa equipe. Ele gravou um vídeo falando sobre a fiscalização desses contratos. Em relação a esses questionamentos do Ministério Público, ainda não chegou na Câmara de Manacapuru essas publicações. Então, logo, chegue a mesa diretora, e a mesa diretora compartilhe com os vereadores, Nós iremos, logo, avaliar, levantar esses valores, levantar as procedências, o próprio processo licitatório que foi feito para ver se está tudo baseado na Lei Geral das Licitações, que é a 866. E quem investiga também é o Tribunal de Contas do Amazonas. Além da multa que já foi aplicada, o órgão vai realizar uma auditoria nas obras municipais para investigar indícios de improbidade administrativa na gestão do prefeito Beto Danja. Manacapuru fica a apenas 80 quilômetros de Manaus, uma viagem de aproximadamente 40 minutos saindo da ponte Rio Negro para lá. Mas, mesmo com toda a proximidade de órgãos de fiscalização, não parece intimidar os responsáveis pela farra do dinheiro público.